O dia é hoje, agora aqui é o lugar A vibe é boa, por isso tudo acontecer Sente o flow, deixa rolar Vem que no caminho eu te explico Doido como andar no labirinto Eu vou ser brindão do melhor pico Bora lá, bora lá Vamos brindar, copo pro ar Alegria Flota pelo ar Vamos brindar, copo pro ar Alegria É compartilhar Alegria O dia é hoje, agora aqui é o lugar A vibe é boa, por isso tudo acontecer Sente o flow, deixa rolar Vem que no caminho eu te explico Doido como andar no labirinto Eu vou ser brindão do melhor pico Bora lá, bora lá 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 Vamos brindar Como tu é Alegria É compartilhar Vamos tentar Como tu é Alegria Só tá bem Vamos tentar Como tu é Alegria É compartilhar Alegria 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 Obrigado.